Fala galera, eu sou Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo que eu me inspirei no vídeo que o meu amigo Enaldinho fez no canal dele Provavelmente vocês já assistiram E hoje eu vou fazer a mesma coisa com a minha namorada Inclusive foi o próprio Enaldo que falou Mano, por que você não faz isso com sua namorada e tal? Ela vai gostar É um vídeo legal, a galera gosta e sua namorada vai gostar também Então eu tô fazendo, acho que vocês vão gostar bastante E eu acho que quem mais vai gostar desse vídeo vai ser ela, né? Então, como vocês viram aí no título Hoje eu vou agradar a minha namorada por um dia inteiro Inteiro, vou ficar o dia inteiro só agradando ela Como que eu vou fazer isso? Hoje eu preparei algumas surpresas pra ela Que eu vou entregando ao longo do dia Eu já vou começar de manhã, sei lá Eu posso levar um café na cama pra ela, ó Uma ideia é boa, eu vou levar um café na cama pra ela Eu vou ver se, sei lá, eu compro uma flor Vou agradar ela de todas as maneiras possíveis por um dia inteiro Então, vamos ver como é que vai ser Vamos ver como é que vai ser a reação dela Porque eu acho que ela vai assustar Eu nunca fiz isso de ficar agradando ela o dia inteiro Na verdade, eu acho que só com a minha presença eu já faço isso Tô de longe, galera Para de rir, para de rir Mas enfim, vamos lá então Eu vou mostrar pra vocês porque ela está dormindo nesse exato momento Quer ver? Olha só, galera Olha só Eu acordei já mais cedo E ela continua dormindo Olha essa máscara que ela tá na cara, né Pelo amor de Deus Ela agora se desmodifica dormindo com essas máscaras De ficar usando roupão também Eu mostrei isso tudo pra vocês lá no meu Instagram Esse é meu Instagram, ó Me segue lá pra vocês virem tudo que eu posto Eu mostrei do jeito que ela tava ficando aqui na casa e tudo mais E agora ela se desmodifica usando esse trem aí, tá? Mas enfim, vamos lá então Que eu vou entregar um café na cama pra ela Pra ela já acordar se sentindo especial Do jeito que ela merece Olha aqui, galera Esse é o café que eu vou entregar pra ela Meu Deus, tá difícil até de segurar Pera aí Pronto, ó Esse é o café que eu vou entregar pra ela, tá vendo? Umas torradinhas com requeijão que eu sei que ela adora Um cafezinho na xícara E uma florzinha Florzinha de nada Eu achei no jardinzinho ali embaixo Eu acho que ela vai gostar Vamos levar lá pra ela Beleza, vamos vir aqui Eu vou deixar aqui na cama primeiro Beleza Bom dia, meu amor 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 Linda Tudo bem? Bom dia Bom dia Dormiu bem, meu amor? Uhum Teve sonhos bons também? Tio Então, toma Um cafezinho pra você Pra você acordar mais bem recepcionada Entendeu? Você que fez? Eu que fiz pra você Levanta, levanta Bom dia, meu bem Bom dia Já tá gravando? Eu tô gravando, sabe por quê? Sabe qual é o vídeo de hoje? Peraí Sem pôr o óculos, senão ela não enxerga nada Sabe qual é o vídeo de hoje que eu tô gravando? Hoje eu vou te agradar o dia inteiro Sério? Sério, hoje eu vou ficar te agradando só Que maravilha Então toma Um cafezinho na cama Que lindo Pode ficar à vontade, tá? Você já tomou? Eu já tomei Acordei mais cedo Mas esse é só seu, tá bom? Ah, que nada Hum, de nada, meu amor Ai, que bonitinho Faz uma florzinha Ah, eu achei no jardim Hum, que achinha Que bom que você gostou, meu amor Foi totalmente feito pra você Inclusive, amor Vamos acender a luz aqui Porque agora você vai receber uma massagem no pé Sério? Sério? O que vai fazer? Tira o pé pra fora aqui Tira o pezinho Hum, que pé limpo, bonito Traz aqui o pé Para de esconder Os dois estão Vai ser esse mesmo Inclusive, peraí Tô com um cremezinho aqui Bom pra fazer uma massagem É creme de massagem mesmo, tá? Então prepara o pezinho Deixa eu jogar um cremezinho Ai, meu Deus Caiu até na minha roupa Beleza Deixa eu pegar aqui Eu não sei passar direito Então vou dar uma espalhada assim Embaixo também E pronto Agora, massagem nos pés Tá gostando da recepção? Recepção não, né? Da surpresa Só não filma no meu pé Amor, mas tem que filmar Pra eu poder fazer massagem Mas como eu tô te agradando Beleza Não vou ficar filmando o seu pé Vou ficar fazendo a massagem Sem filmar, tá bom? Hoje é tudo por você Gostei Gostei, gostei da ideia Ah, você gostou desse vídeo, né? Gostou, né? Sabe que um dia você vai ter que fazer Pra mim também, né? Não sei Eu já ia pensar Come seu cafezinho da manhã E receba sua massagem nos pés Lindeza Beleza, galera Olha só o que eu fiz Pra agradar a minha namorada Agora, nesse finalzinho de tarde Eu fiz esse pequeno buquêzinho De flores Eu passei o resto da tarde Indo lá embaixo no jardim E pegando mais florzinhas, né? Aquela florzinha que eu usei no café da manhã Eu fui lá no jardim Peguei mais delas E aí eu peguei esse tantinho E fiz esse buquê Assim, não é aquele buquê gigantesco De flor e tudo mais Porque a gente não tá podendo ficar Rindo e comprar as coisas, né? Eu fui ali no jardim mesmo Porque tá vazio Só tem eu Fui lá, busquei no jardim E fiz o meu próprio buquê de flores Entendeu? Então eu gostei E eu acho que ela vai gostar Porque o que vale a intenção, né, galera? Coloquei aqui embaixo e tudo mais Vamos levar pra ela Pra fazer um agrado aleatório no dia Amor Como você está nessa tarde de hoje, linda? Tô bem Finalzinho de tarde, não tá? Então eu tenho uma surpresa pra você Que surpresa? Que bonitinho Um buquêzinho de flor Que bonitinho Gostou do buquê? Tipo assim, não é um buquê maior do mundo Mais caro Mas é porque eu fui lá Lembra que eu tava saindo de tarde Pra ir lá embaixo toda hora? Eu busquei umas florzinhas de filhos Que gracinha, meu velho, amei Você gostou mesmo? Uhum Ah, que bom Hoje eu tirei o dia pra te presentear Pra te agradar o dia inteiro Amei, minha florzinha Um beijo Mas você tirou ela do coisa? Vai morrer, será? Eu acho que a gente pode plantar ela Que aí ela continuou brotando e brotando e brotando Tá bom Inclusive Peraí que tem mais coisa pra você Sério? Sério, tem mais coisa Peraí que eu vou buscar Peraí que eu vou buscar Amor Você acendeu a luz ali Que bonitinho Toma Sério? Chocolate Eu mesmo Flor Flor Chocolate Obrigada, meu velho Tudo seu, meu amor Uma garotinha hoje Não, peraí, peraí Me dá sua mão aqui Quem tem que beijá-la sou eu Que gracinha Eu até vou comer chocolate Vai comer já? Tô com vontade É bom, tô feliz Você gosta desse? Gosto Todo pra você, meu amor Nossa, você me dá um pedacinho? Não? É meu Um pedacinho Vocês comem chocolate Eu amo mordendo assim Eu amo mordendo assim Ah, eu também Lindeza Tá muito bom Eu acho que tem mais uma coisa Uma surpresa pra você Preparada? Uhum Só que dessa vez Toma Você vai segurar pra mim Só segurar? Peraí Fica mirando pra cá Que eu já volto Tá bom Peraí Que gracinha Amor na minha vida Você é perfeita demais Amor Você é linda E muito sagaz Você come chocolate demais Mas eu também Que sabe o que é melhor Isso não importa ninguém Eu te amo demais Gostei, amor? Gostei, meu beijo Serenato Um beijo pra você Então Deixa eu comer chocolate É desse jeito Que eu me despeço de vocês Porque agora Eu quero ver um filminho Epa Tá bom? Amei Terminal de amei A gente assiste um filmzinho E já vai dar um piscito Tá? Fechou Galera O vídeo foi esse Com ela ainda não acabou Continuar agradando ela Pelo resto da noite Porque a gente vai ver um filme Mas Cumpri o vídeo Agradei ela Então se você gostou Deixa o like Se você não for inscrito no canal Se inscreve Tem muito vídeo legal aí pra vocês E se você já for inscrito Me segue lá no Instagram Amor Tá aparecendo aí pra vocês Então é isso Um beijo E Até mais Tchau 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 Tchau